Fala galera, bem-vindo ao meu canal, nós vamos fazer uma gameplay aqui do PES20 Em primeira mão, vamos lá, eu vou falar minhas impressões Vamos que vamos Aqui tá liberado, ó, tá liberado o Arsenal, Barcelona, Bayern Juventus, Manchester, Bocajona, Colocola, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, River Plate, São Paulo e Vasco da Gama Vou jogar com o Flamengo Versus o Vasco Vamos ver as impressões gerais aqui, tá beleza O gráfico tá bonito Estádio, só tem esses estádios aqui, ó Só tem, só tem três estádios Tá na neve aqui Uniforme, vamos ver uns uniformes Branco, do Flamengo, né Do Vasco tem esse aqui, são dois, o branco e o preto Vou botar o Vasco de branco e o Flamengo de vermelho Beleza Beleza Então vamos pro jogo Galera, vocês vão estranhar porque tá sem narração, tá? É só a demo que liberou Eu tô trazendo aqui pra vocês Verem como é que tá O gráfico tá muito bonito Vocês podem reparar Não sou jogar com o time brasileiro não, mas vamos ver como é que tá Vamos lá Então vamos dar o pontapé inicial Pra ver como que vai ser Vamos lá Faz tempo que eu não jogo o pé Então vamos ver como que vai sair essa linha do tempo Deixa eu tomar uma surma, vamos lá Opa, perdeu a bola Opa, perdeu a bola Falta Vamos, 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 vamos Tá difícil passar a bola Tá difícil passar a bola Difícil passar a bola Sistema de toque de jogo também diferente Vamos lá Beleza, lançamento bonito Vamos ver o sistema descantei como que ta Eu quero tentar uma bicicleta do mar Eu vou tentar lançar na lateral Falta Falta de amarela ainda Passou por todo mundo e foi pela linha de fundo Galera, o PEG M20 é uma novidade desse ano A novidade que a gente vai ter Vai bater de frente com o FIFA 20 ai Mas o FIFA 20 é muito bom também A princípio O PEG M20 não tem falta não O cara lá tem Isso, isso, passa, passa, passa Não tem impedido Ainda bem que não foi nele Olha o doido Cara, qualquer coisa que ta encostando no jogador Ta dando falta Pra maior Qualquer coisinha Qualquer coisinha que você encosta no cara É falta Vamos lá Vamos lá galera Resolvam um negócio aqui Acabei que eu me desconcentrei aqui Vamos lá Vamos lá O time do Flamengo todo recuado Só tem uma na frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos la segunda partida Vamos lá. Caralho, interceptou a bola. Sistema de marcação está bem diferente. Está bem diferente. Vamos ver agora. Bolaço. Eu passei a bola para o presionamento, pela linha no fundo. Muito bom. Depois eu rastei para o cara que pediu a bola. Ficou bem no cantinho. Bem realista a movimentação. Muito bom. Minha opinião está bem realista o jogo. E aí. E aí. Vamos lá, vamos lá. Deu foto de novo Vai dar amarelo de novo Encostei no cara Opa Vamos ver o que ele vai fazer Muito bom esse O cara perdeu a bola e perdeu o tempo na bola Vou colocar a bola aqui mesmo Fica mais fácil pra mim Não, foi muito fraco o chute Mas vamos que vamos Beleza Só por cima do vovo Muito bom Falando só bonito Falta Falta clara Achei legal que passou o replay por todos os nós Todos os nós Passa o replay Vamos lá Uou, muito bom Onde é Galera, eu tô jogando aqui Mas é mais pra fazer um teste Pra vocês verem como é que tá funcionando A movimentação Gameplay Eu vou encerrar o vídeo por aqui Valeu Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho de notificações Pra vídeos novos Valeu Falou